Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 190 Ligia se recusa a deixar Nina sozinha com Rui. Kleber não aceita falar com Anjinha. Ligia pede que Felipe não enfrente Rui. Milena convence César a pedir desculpas para Jaqueline. Lara insinua a Ligia que Rita armou com Rui para assustá-la. Jaqueline não aceita conversar com César. Daniel convida Milena para passar um dia ao seu lado. Diana, Marquinhos, Ramila e Solange planejam as pautas defendidas por sua chapa para o grêmio escolar. Anjinha avisa a Madureira que Milena desmaiou. Felipe e Rui se enfrentam.